Gente, e aí? Agora estou aqui, né? Meu menino, gente, esse vídeo aqui... Não, eu tô com medo desse vídeo. Vocês estão com medo desse vídeo porque eu estou com medo desse vídeo. Eu não sei nem o que vai vir. Porque a produção tá ali com o meu celular, com várias perguntas que eu não sei nem o que tá ali. Tá? Pergunta pro colega especificante que eu parei pra vocês lá no Instagram, perguntar pra mim. Vocês também já não me... Vocês não me... Vocês não têm pena de mim. Gente, vocês não gostam de mim, não? Então, como é que pode isso? Eu fico pensando assim. Eu, mas antes do vídeo, tá? Já vai guiando na inscrevação, na curtição. A meta pra esse vídeo aqui é 30 mil, 30 mil. Não faz a maluca. Porque, né? Bom, vou, né? Esse vídeo aqui nunca teve no canal de perguntas. Vou revelar um monte de coisa aqui que eu nunca revelei, que eu nunca toquei. Então já vai, ó. Curtir, deixa teu like, se inscreve lá. E é isso aí. Bom, agora porque vocês já querem ir pra primeira pergunta, né, gente? Que eu também quero, então eu tô muito ansiosa. E a produção vai ficar lendo as perguntas pra vocês. Então vamos lá. Lê a primeira pergunta aí pra gente. Jô, tu tem certeza que tem umas perguntas aqui que são meio cabeludo? Vai responder mesmo? Vou responder, gente. Aí o babado não é pra responder, então eu vou responder. Ah, uma pergunta leve aqui, Jô. É... Uma pergunta leve, tipo, vai ser uma polpa. A Clara 11207 perguntou quantos anos você tem. Te amo. Quantos anos eu tenho? Eu tenho 19 amigos, eu sou neném. Lorenzi, com dois ex, underline, Gabi. Perguntou por que você parou de falar com a... Então, muita gente me pergunta essa pergunta. Muita gente acha que a pessoa se afastou de mim. Entendeu? Mas não foi nada disso. Foi eu que me afastei dessa pessoa. A gente era muito grudadas. Era tipo aquela dupla mesmo. Eu nunca tive amizade de mulher. E aí, essa pessoa era a única amizade que eu achava que eu tinha. Mas eu percebi que essa pessoa era interesseira. E só estava comigo pra querer me fazer de escada. E é isso. Eu, né? Enxerguei. A gente viu que eu não era amiga. E tanto é que a pessoa até amou um dia. Falou que as fotos do Instagram tinham apagado. Não sei o quê. Tals. Mas... Eu enxerguei. Fiquei, tipo, gente... Passado. E já tinha um tipo... Me avisavam antes. Falando. Gente, essa menina aí quer ser você. Não sei o quê. E tal. Olha o jeito que ela fala. Igual de você. E antes disso, a pessoa me pedia conselhos. Tipo. Ai, como é que grava vídeo? Como é que edita vídeo? Eu quero gravar vídeo ensinando as pessoas a mexer no cabelo. A fazer isso. Eu ensinei a gravar vídeo. Eu ensinei a editar. Ensinei a tudo mais. Não sei o quê. E a pessoa, de um tempo pra cá, mudou o contexto todo. E tipo, que ficou meio que um clone meu. E aí, eu não percebia. As pessoas me avisavam. Eu inocentemente falava. Ah, não. Deixa a estrela das pessoas brilhar e tal. Sendo que depois, né? Eu tive um choque de realidade. E percebi que, né, gente? Pelo amor de Deus. E foi aí que eu me afastei. Aí, tipo, na semana do meu aniversário, veio uma amiga aqui em casa que falou assim... Pô, o namorado dessa pessoa, o ex-namorado dessa pessoa, falou pro meu namorado, Júlia, que essa pessoa sempre quis ser você e tal. E eu falo assim... Ah, é bobeira. Não sei o que lá. Ah, outro dia eu vi tudo, que era verdade. E eu, inocentemente. E minha mãe já tinha me avisado. E, gente, muito amor de vocês. Porque, gente, a mãe conhece o amigo falso hoje em dia, gente. É sério. Depois a gente, ó... Sabe de nada, inocente. Jú, você sente vontade de colocar silicone ou não? Vontade a gente sente, né? Mas depois a gente vê aquele povo lá mexendo na gente, a gente dormindo. O que é isso? Ah, eu fico com vontade de passar rapidinho. Aí, sei lá, uma vontade que... Não sei, gente. Sei lá, eu amo meus pretinhos, mas queriam também um negócio redondinho. Mas também não queria. Não sei, é meio indeciso. Não sei. Perguntaram aqui, Júlia. Você já foi em casa de swing? Eu não, sério. Casa de swing é troca de canal, né? Não, não tem essa não, filho. Quem deu e-mail, eu não gosto de dividir nada por ninguém. Não vem por isso, não. E tava gigante, tá? De confiança. Pego logo esporada. Você já fez amor na praia? Não, a areia vai entrar dentro de mim. Vai rasgar tudo lá no caminhão. Tenta, menino. Vai... Só na água, assim. Na água a gente dá pé, né? Na água, assim. Conta. Na água. É, não. É praia, água e areia. É, tá valendo. Conta. Ju, você ainda fala ou não fala a conta? Deus me livre. Teteou. Vai guiando com esse nome pra lá, ô. Tá maluco? Não, não, não. Nem perguntaram o motivo, né? Mas eu vou contar. Vocês não sabem por que botaram o pico que eu pedi pra botar, mas vocês não vão saber. É porque vocês vão pegar a visão que vocês são esperta. Deixa eu contar a história, gente. Que ninguém sabe, né? Porque todo mundo acha que o povo se abaixou de mim, mas não é não. Eu que mandei todo mundo guiar a doida. O que aconteceu? O que que aconteceu? Gente, aqui, né? Eu achando que a pessoa era minha amiga. Pediu o ligue da bicha pra tirar a foto, né? No ligue da bicha. Todo mundo saindo e tal. Eu dei meu ligue, mas, né? Tava com o ligue dele lá. Eu falei, ah, irmã, pega... Irmã, chamada de irmã. Irmã, pega aí teu ligue pra tirar uma foto minha. Tirou do celular dela. Tá. Beleza, passou o dia. Ela me mandou a foto. Beleza e tal. Aí eu tirei uma do meu celular no mesmo dia. Dessa foto. No mesmo dia, desse lugar. Aí, beleza. Postei a foto do dia no meu celular. E as fotos ficam no celular da bicha. E eu nunca tinha postado as fotos do celular dela em lugar nenhum. Nenhum, nenhum, nenhum. Entendeu? Ela só tinha me mandado e só ela que tinha as fotos. Tranquilo. Um belo dia, né? Um fake me chamou. Mandando uma montagem com essa foto que eu tinha postado. E com uma foto que só ela tinha, né? Que foi tirada do celular dela. E que só eu tinha também. E, tipo assim, a foto tava com montagem. Entendeu? Tipo assim, pra eu parecer mais cheia. E eu acho que ela queria que eu parecesse com ela. Eu não sei. Aí, tipo, a pessoa fez até a montagem na foto pra eu parecer mais feia. Aí, tipo, botou expectativa e realidade na foto. Aí eu já vi que é... Tipo assim, todo mundo me avisava que ela era falsa. Aí, tipo, ela fazia falsidade com todo mundo. Só que eu sou assim. Eu era assim, né? Hoje em dia eu não sou mais, não. Falava assim. Ai, não. Não fechou a cidade comigo, né? Fecho com os anos. Quando fizer comigo, eu vou, né? Vou me afastar. Até que chegou a minha termona. Aí eu tomei um pai que vai bater na flejante. Mas se só a bicha tinha foto, só ela tinha foto, da onde que eu tirava essa foto? Aí que o fake falou que ela fazia essa montagem pra ficar rindo lá, junto com o grupinho, entendeu? Que ela tinha no WhatsApp e com os amigos dela que moravam lá. Aí eu falei, gente, vim aqui comia dessa, a comida aqui de casa, e ficava fazendo espalhinha de foto. Eu fiquei velha, né? Mas fazia o quê? Vendo e aprendendo, né? Errou e se fodendo. Próxima pergunta. Você prefere romântico ou selvagem? O dois, gente. É, o dois. Eu prefiro o dois. Um pouquinho de romance e selvagem, né? Toma no tapão. Fala linda, não sei o quê. Piranha, depois bonitinha, assim. Esse negócio, minha mãe tá linda. Você tem namorado, está solteira. E qual tipo de menino você gosta? Solteira, porém não disponível. E eu gosto, né, dos turnovinho, com cara de band. Alô, MC Rebeca, minha irmã. Ai, gente, eu gosto de pessoa. Eu não gosto de homem, não. Eu gosto também de menino. O que me dá vontade, entendeu? Eu gosto de pessoas, entendeu? Pessoas. E se rolar lá, o afeto se torneia, meu amor. Vou ficar linda, não tem babado. É isso. Namoraria algum MC? E se fosse namorar, qual seria o MC? Não namoraria nem uma pessoa desse mundo assim, ó. Que é do mesmo que o meu. Que é o UO, gente. É horrível. Eu quero uma pessoa que é anônima. E eu também não quero nem namorar. Tô longe desses assuntos de namoro. Esquece isso. Alguém que sente saudades? Saudades. Sinto saudades, mas se eu falar aqui, vocês não vão saber, tipo, das minhas amizades de antigamente, da favela, do pessoal. Mas que, tipo assim, hoje em dia todo mundo se afastou. Só. Você não usa algum tipo de droga? Nenhuma. Eu fumava maconha, porém parei. Na hora do Vamo Ver, qual posição você mais gosta? Vem de pato, volta a mão, pato, pato, tirando o pato, volta a mão, pato, pato. As de pato, mano, vem de pato, rebolando, joga, funda no caraca. Joga, 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 funda no caraca. Adoro. Ih, puxando aqui o cabelo. Ai, caramba, tá tudo. Dá e nada. Você já fez homenagem? Já, já fiz homenagem, homenagem a duas pessoas, mas eu odiei. O três comigo, né? É, eu, mas, mas, mas duas. Odiei, tipo assim, porque tava eu e mais uma amiga com o bode. Aí, tipo assim, enquanto eu tava lá fazendo as coisas, eu gosto que tava beijando a minha amiga. Aí, tipo, ele tava nem prestando atenção no que eu tava fazendo. Eu gosto que o bode, o bode fica vidrado em mim, entendeu? Eu falava assim, eu não posso estar prestando atenção, beijando a outra. Não, pode mais ficar olhando assim, tá? Então, não farei de novo. Gosto da atenção só pra missão de que é egoísta, meu amor. Perguntaram aqui, Mona, você já transou no primeiro encontro? Gente, que primeiro encontro? Nem, não tem nem encontro. Já vou, já, conhecendo assim, no primeiro dia que vi, assim, já, já vi as coisas. Meu, que primeiro encontro? Esse negócio de encontro já foi, época. No sexo, vale tudo? Pô, depende, fica de confiança. Não sei, eu aí, seu bode fica querendo que eu coma um conco dele. Eu vou fazer o que eu fiquei piroca. Vou ficar piroca, então vou ficar de uma saga vaçoura. O que é que você tá virando o cara aí? Pergunta só daí. Pergunta só daí, que eu não ia perguntar. Quantos parceiros você já teve? Meu namorado. Eu acho que o que eu possa considerar, sim, infelizmente, acho que três. Você só interfilhos? Casal de gêmeos. Pima, ele quer. Qual foi a última treta que você arrumou? Foi treta de família, eu briguei com a minha prima. Caí na porrada com a minha prima. O melhor lugar que você já fez amor? O melhor lugar... Foi no hotel. Aí no bumbum. Pode ficar. Pode que eu engoje. Vem descobrir. Já foi na macumba, umbanda, cadombé. Já fui. Igreja. Já fui na igreja. Já fui na igreja. É igreja. É igreja. É igreja. Adoro, sou muito curiosa. Não tem religião, não. Você se considera uma pessoa humilde? Sim. Pra mim, humildade é muito... Vai muito além do que tirar uma foto com a pessoa. Pra mim, humildade é... Dar um prato de comida pra uma pessoa que tá necessitando, ou então ajudar alguém que tá precisando. Isso pra mim é humildade, entendeu? Pelo famosinho da internet, daí que não vale. Que te deixa... Animado. Tem. Mas depois que a gente conhece pessoalmente, a gente deve ter tudo friado e roubado. Aí perde a graça. Pegaria o Neymar? É, linda. Claro. Ele é bonito. Mas não porque ele é jogador de futebol. Porque ele é bonito, ele é um foto de gato. O olho dele é verdinho. Como foi a sua primeira vez? Ah, foi... Não sei como é que foi. Porque eu fui tentando várias vezes, entendeu? Então, não foi a minha primeira vez. Foi tentando várias vezes, entendeu? Aí, quando o vídeo tava lá, entendeu? Mas foi em 2014. Eu tinha 14 anos. Aí eu me di pra minha mãe. Falei que tinha perdido tudo cesseiro. Aí depois eu fiz de verdade. O que é isso, cara? Mamãe, o que é isso, cara? Gente, tô chocada. Pô, eu venho de ano com 19 anos, cara. Essa juventude hoje em dia dá assim. Hoje em dia, mãe, foi em 2014. Eu me dormi em 2019. Pô, eu levei quase duas décadas pra poder transar. Alguma parte do seu corpo que você mudaria? Não, não. Não, inteiramente. Só no nariz, que eu não gosto dessa mudiga aqui, ó. Vai em uma plástica. Vai em uma plástica, mas o outro fala que é... Vai batendo assim, eu rio com toda a espécie. Deixa aqui. Vai em um recimentozinho assim, ó. Coloca dentro do meu... Leidão, que é assim. Não, 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 não. Se você tivesse de cara com o break, o que você faria? Gente, eu ia chorar muito. Ai, sei lá. Ai, eu ia chorar muito, cara. Eu ia falar inglês. Eu ia tentar falar inglês. Eu ia tentar falar, porque eu não ia nem conseguir. Gente, ia ser inexplicável. Eu gosto do ar. Eu amo ele demais. Eu ia dizer, sei lá. Eu vi no jornal uma polêmica sobre a camisa, a blusa transparente. Você disse meu corpo e minhas regras. O que aconteceu? Ué, gente, eu postei uma foto, entendeu? E as pessoas, elas não aceitam que a gente quer usar a roupa que eles quiserem. E simplesmente eles começaram a me criticar pela autoestima que eu estava vestindo. E aí o jornal foi, meia hora me chamou e perguntou o que eu queria falar sobre isso. E eu falei que o meu corpo me é, eu uso o que eu quiser. Eu tenho autoestima, segurança e liberdade para usar o que eu quiser, entendeu? Então eu acho que não tem problema nenhum nisso. E as pessoas acham que ficam putas por causa disso. Porque eu saio de tudo que eu quero. Então eu acho que isso deixa elas fuderem. Eu vou continuar saindo. Ela não tem que me aturar. Ela durou surta, entendeu? E elas estão surtando, dá pra ver. Mas o jornal acabou a boca dela já me filha. Depois não tem mais nada. Já roubou doce em doceria? O que achou do apelido Kylie Jenner? Pelo menos te leva pra Miami. É, a Mona falou que eu tinha síndrome da Kylie Jenner porque, não, uma boa que eu nem que, ela só, tipo assim, ela se achou, a minha amiga e a gente só se falou, tipo, durante três meses. Aí depois eu mandei ela ir lá lá, tipo, não queria mais falar com ela, sabe que ela insistia, tive que bloquear em tudo. Ela me mandava SMS. Aí tá, aí ela se revoltou, pá. Aí eu fui e postei um negócio um dia que eu tava com trauma e tal, que não conseguia conhecer as pessoas. Aí ela, né, mesma bloqueada, ela devia assistir, assiste até hoje, porque ela vê quem eu sigo e paro de seguir. Aí ela pegou e postou. Perguntaram assim pra ela, me mandaram. Ah, quero fazer amizade com você, não sei o que. Aí ela, ah, pode fazer, eu não tenho a síndrome da Kylie Jenner, não. Aí outro dia eu peguei e botei assim. Ah, gente, cuidado pra vocês não ficarem com a síndrome da Kylie Jenner porque ela te traz aqui pra Miami, se eu tava lá em Miami. Aí eu não sei como é que ela dá esse síndrome aí, né, ela nem falou mais nada. Já ficou com o MC Cabelinho? Não, gente, nunca fiquei com o MC Cabelinho, não. Lógico que vocês tiraram isso, maluquice. Como dor, não é, mãe? Nunca fiquei. É verdade que a Valesca te tratou mal numa live? Gente, então, tipo assim, eu nem me pronunciei sobre isso. E eu, tipo assim, eu não percebi nada. Mas no dia dessa live, quando eu cheguei em casa, meus fãs estavam caindo em cima na foto dela. Eu também nem entendi nada, entendeu? Mas eles falaram que ela me tratou mal. Eu não entendi nada. Porque eu continuei lá fazendo o meu trabalho, entendeu? Eu estava nervosa. Então, se ela me tratou mal, eu não percebi. Mas depois ela me mandou mensagem. Eu acho que se ela não tivesse me tratado mal, eu não teria me mandado mensagem. Porque, né? E eu não ia ficar com a consciência pesada. Mas... Sei lá, gente. Eu acho que não foi tratação mal, não. O povo quer maluco mesmo. Eu adoro uma treta, entendeu? Ficaram lá comentando a peça na foto da Nola. E ela deve ter falado comigo, né? Pra querer saber o porquê. Mas eu nem respondi também. E segui minha vida mesma. E foi isso que aconteceu. Acabou? Gente, então é isso. Acabou as perguntas. Gente, vocês me botaram... Botaram pra fuder, hein? Essas perguntas. Caraca! Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que, né? A gente possa fazer o Júlia Perguntandos. Parte 2. Curte aí a meta desse vídeo. É 30 mil likes. Comenta aí qual foi a pergunta que você mais gostou. Qual foi a pergunta que você mais gostou de escutar. E é isso, meu amor. Não tem babado.